Desolada, a mãe de Kemely e Kelly, de 6 e 10 anos, olhava para a rodovia onde tudo aconteceu. Acompanhada de vizinhos, Janaína, de 28 anos, estava muito abalada. Ela não quis gravar entrevista, mas contou que as meninas estavam a poucos passos de onde moravam quando a tragédia aconteceu. As crianças tinham acabado de sair da escola e caminhavam aqui às margens da rodovia. Aqui é o exato ponto em que o acidente aconteceu, até que a gente vê as marcas do pneu dessa Kombi, onde as crianças exatamente estavam. Ali na placa, a gente vê que só ficou a lama, o barro. Já as crianças atingidas foram arremessadas um pouco mais à frente, aproximadamente 10 metros. Das crianças das sete que estavam aqui no local, três morreram aqui mesmo, enquanto uma ainda foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois irmãos gêmeos, de apenas 6 anos, Adrian e Vinícius, também morreram no acidente. Emocionada, a prima dos meninos voltou às margens da rodovia para buscar os sapatos que as crianças usavam. O difícil é você chegar no lugar e só pegar os sapatinhos. Moço, não consigo mais falar, desculpa. O irmão mais velho das crianças, consternado e com poucas palavras, conta que voltava do trabalho em Londrina, quando ficou sabendo do acidente. Fui correndo para poder pegar o ônibus, para tentar chegar a tempo. Aí, a hora que eu cheguei, não deixaram nem eu ver o corpo dos meus irmãos ali. Carlos ainda conta que outros dois irmãos conseguiram sobreviver à tragédia. Eles estavam a poucos metros da entrada da propriedade rural, onde eles moram. Eles não se machucaram porque pularam, né? Falaram que pularam no meio do mato. O pai das crianças, trabalhador rural, cuidava dos quatro filhos sozinho, já que a mãe, segundo informações de familiares, teria abandonado a casa há menos de 20 dias. Ele resolveu ir embora com outra pessoa, largou meu tio e os filhos. Ele até me falou ali, quando eu fui abraçar ele, ele falou assim para mim, filha, o Adrian, quando o tio foi levar na porta da escola, falou, papai, a tarde quando o senhor chegar do serviço, eu já vou estar dormindo. Então, é uma frase que marcou muito assim, sabe? Não, 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 não.